E desde 2009, muito antes, desde 2001 eu já estive lá no Amazonas e em 2001 fui financiado pelos sindicatos do território, que nos ajudou a chegar lá, juntamente com a Secretaria de Agricultura e nós fomos lá vender o nosso Foraná para o Ambev na época, fomos colocar para eles um projeto de 2.500 famílias para que eles pudessem fomentar a produção e comprassem o nosso Foraná em 2001. E na época a ação vai na outra totalmente equivocada, tanto é que eles ainda compram nosso produto hoje com um produto de excelente qualidade. Nessa caminhada nossa, nós temos aí seminários realizados, primeiro seminário, dia 3 de junho de 2009, sentamos, dialogamos e a Copé de África já estava formalizada, ficou com o tema para ser exposto durante o seminário e a Copé de África estava dialogando com a gente, uma pessoa de Divaldo, não compareceu, ou melhor, compareceu ao seminário e não dialogou, não levou o tema, isso foi a primeira dessa vez que a Copé de África. E as outras entidades chegaram lá, o seminário tinha ali em torno de 600, em torno de mil participantes, lá na feira do Capelá, muito bom o seminário, foi o primeiro momento que a gente mobilizou aquele grupo e a Copé de África foi ali. Segundo momento, nós fizemos lá no projeto do nosso Guaraná Alvânio, que se a gente ficar com o IBD, um grande seminário, um grande dia de campo. Dia de campo nós tivemos mais de 5 mil participantes. Nesse dia de campo nós conseguimos atender 1.970 agricultores em todos os instantes registrados. A Copé de África também não estava presente com a gente. Daí pra cá, nunca mais tivemos a presença da Copé de África. Eu diria que é a instituição que hoje faz o processo de sensibilização, mobilização e levando o Guaraná para o mundo, para a Bahia e para o mundo. Já tivemos em Salvador, fomos campeões lá em recepção, atendimento, participação nos estandes por duas vezes. Nosso estande é eleito o estande mais visitado da Fenagro, Bahia. Tivemos em Brasília, também na Escola Zia, através dos companheiros do SEBRAE, que foram lá também representando. E eu não sei o porquê algumas pessoas não entendem a Câmara Setorial, que tem um coletivo dinâmico, ativo, desde a produção, extensão, a parte tecnológica e também as indústrias. Estão presentes com a gente e os companheiros para a sessão de não olhar para o que é feito lá, mas é o número da Câmara que são mensalmente. Mas, toda primeira sexta-feira do mês, nós temos o número da Câmara Setorial do Guaraná. Então, a Copé de África, eu gostaria que o Pino, que já retornou para a SEAG, juntamente com o João, juntamente com o companheiro Wellington, se aprofite do relatório feito de viabilidade da Unidade Beneficialmente de Guaraná do Baixo Sul, que se encontra na SUAF. Foi elaborado pelo SEBRAE a pedido do Governo do Estado. E, nesse relatório, consta a inviabilidade daquele empreendimento por ser uma entidade acerta. Não se encontra a Copé de África. Deram o endereço da Casa da Agricultura de Itapéu lá. E aí, os companheiros foram lá fazer entrevista com a gente. Não, a Copé de África não funciona aqui. Funciona lá em Tuberá, mas não encontraram o endereço da Copé de África. É bom que você se aprofite, João, nesse relatório, se reconciliado por essa, companheiro Espírona também, companheiro Elberto. Existe um estudo de viabilidade da Unidade Beneficial de Guaraná, feito pelo consultor do SEBRAE, a pedido da Secretaria da Agricultura, SUAF. Então, é interessante que traga esse relatório, seja colocado aqui, porque aí é o que está o gargalo. A gente precisa saber onde é que está, onde é que está pegando com relação ao funcionamento da fábrica, além da questão estruturante que nunca já colocou, a questão de estrutura e a questão de equipamentos. É o gargalo? É. Mas tem mais coisas. Então, esse relatório muito minucioso, muito bem elaborado, vai dar uma clareza para todos nós, de como a gente deve, a partir de agora, caminhar para funcionar aquilo ali. Só corrigindo um pouco a questão do funcionamento ou da inauguração, a fábrica foi inaugurada em 2007. Foi inaugurada em 2007. E não conseguimos funcionar a fábrica. Diferente. Foi inaugurada em 2007, mas não funcionamos. E aí a gente faz um retrospecto de tudo que já tivemos. Tem que ter um cuidado. Nós tínhamos veículos, motos, caminhões. Tínhamos custeio para fazer processo de sensibilização e mobilização dos agricultores. E hoje nós não temos isso. E aí não é só a parte estruturante não. A gente precisa retomar todo esse processo que a gente tem feito na Câmara com as representações de agricultores. Se não, o agricultor vai continuar fazendo o seguinte. Ele bota o Guaraná, seca ao sol, desce e vende por R$ 6,00. A pessoa que compra, pessoal da Itália, pessoal lá de Manaus, do Norte, compra o Guaraná Norte aqui. Tem três compradores, fortíssimo. E depois, processa esse Guaraná, torna o Guaraná e vindo a 28, a própria pele. É isso que está sendo feito. E o agricultor está lá, passei a dificuldade. Ultimamente eu passei num local onde estava aqui na nossa atividade, juntamente com esses compradores. já tinha ido muito leite de vício lá, finíssimo. E aí eu entrei por acaso e lá o pessoal, a discussão era essa. Se nós chegássemos aqui no território, na região mais cedo, nós já estávamos milionários. Porque Guaraná, comprar Guaraná R$ 6,00 e vender a 28,00, meu irmão, sem pegar a ganchada, pelo amor de Deus. Não é brincadeira. Agora outra coisa, a Câmara do Setorial do Guaraná, uma entidade colegiada, tem uma proposta, tem um planejamento estratégico, elaborado em 2018, aprovado também no coletivo, também pela apreciação do Governo do Estado. Está aí atacando todas as deficiências nossas. Tivemos lá em Maués, agora em agosto, com equipe de 11 representantes. E lá, nós precisávamos ninguém beber da fonte da tecnologia. Ao contrário, pessoal. Bahia está andando um fundo à frente do lado do Norte. Temos a capacidade de produção muito boa. Nós estamos aí com o carro que foi servido para o crédito assistido. O Banco do Nordeste, parceiro forte, está atuando com a gente. Sebrae, EBDA, todo mundo está atuando no coletivo para refazer as áreas do Guaraná, que tem mais de 25 anos, 50 anos, e implantar novas áreas. Isso está sendo feito no território. Esse ano está programado 500 hectares de Guaraná Novos e 500 hectares de reimplantação. E aí, a comunidade de plantas de Guaraná, a gente está indo lá discutindo, na base, com as associações, com os sindicatos, e reimplantando essas áreas. A perspectiva nossa é que nós tenhamos, no mínimo, 2 kg por pé, no ano de estabilização, no quarto ano. Significa, pessoal, que nós teremos aqui, por hectare, no mínimo, 1.000 kg de Guaraná pronto para o mercado, a partir de nova implementação. E hoje nós estamos tirando. Guaraná orgânico, 400 kg. Guaraná tradicional, 250 kg a médio. Está errado isso. Nós estamos tirando aqui na parte tecnológica, a parte estruturante, né? Nós temos aí, trouxemos a Conave para aqui e para dentro, a Conave atua com a gente. Temos o preço mínimo do Guaraná hoje garantido, 12,30. Guaraná da Bahia é 12,30 o preço mínimo do Guaraná. A cooperativa comprou 14,50 e o povo ainda entregando a CDA. Então, essas coisas que a gente tem que tentar, para que a gente possa, nesse coletivo, entender qual a posição de cada setor e respeitar. Aí eu estou na maioria dessa forma. É respeitar a sociedade organizada. Porque as entidades que estão lá na caminha do Guaraná, setorial do Guaraná, são entidades que tem já uma trajetória e tem respeito. E as pessoas nunca ouvindo isso. Faz isso a grossa. Conseguimos também com a Embrapa agora, juntamente com os companheiros do IFE, está vindo aí, ó, Pescina do Guaraná da Bahia, a partir de 2014. Era tudo que estava faltando para a gente. Pescina do Guaraná da Bahia. Os companheiros do IFE aí, vai lutar. A gente já dialogou com o secretário da agricultura, para implementar um centro tecnológico, juntamente com o IFE. Tem o de Guaraná, tem o de cafeína, tem o de deombrumina. Tudo isso a gente está caminhando. Agora é preciso que as pessoas compartilhem e possam contribuir. Né? Então minha fala aqui não é de gerbal. É uma expressão, que não é setorial do Guaraná da Bahia, que tem um planejamento estratégico e tem avançado muito com relação às políticas públicas do Guaraná. dia 8, 9 e 10 de novembro, nós estamos batalhando aí, para lançar o Pé de Guaraná. Pé de Guaraná, Pé de Guaraná da Silva, programa estadual de desenvolvimento do Guaraná da Bahia. Vai ser lançado na quarta edição da festa do Guaraná da Bahia, em Taperuá, novembro, oito, nove e dez. Né? Essa festa do movimento tradicional para o território. É uma feira, né? da agricultura e agricultura familiar. e agora também com o incremento de artesanato, que são atividades criativas, né? Que vai entrar também esse ano, né? Os companheiros da IBDA estão aí já puxando esse segmento. e nós temos no mínimo, durante essa feira, de três dias, 60 mil representantes ou visitantes. Temos um companheiro do SEBRAE que nos ajuda na rodada de negócio, já trouxendo gente do Sul, trouxendo gente de São Paulo e o Grande do Sul, para comprar o Guaraná nosso. Agora, verdadeiramente, nós estamos pedindo, nesse plano nosso, no pé do Guaraná que está sendo elaborado, estamos pedindo uma unidade de beneficiamento do Guaraná para a produção de cafeína. A gente não quer mais vender Guaraná em grão, vender pó de Guaraná, matéria-prima. Se você abre o site do Guaraná na Alemanha, tem mais de 50 produtos. A gente manda nosso produto para eles, e lá eles fazem o que querem. Manda já a cafeína, manda já o produto elaborado, que você agrega valor e para de estar facilitando a vida dos outros. Né? Então, se a gente tem extrato concentrado e cafeína, jamais a gente vai trabalhar com grão. O grão é matéria-prima. Quando eles compram, eles fazem o que querem, e rotulam com o Guaraná, de lá, dos Estados Unidos, da Amazônia. Recebemos três missões agora em maio aqui, ó. Pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Alemanha e pessoal da França. Estiveram fazendo documentário com a gente. Né? E a gente não consegue, finalizando. Por favor. Por favor. E com relação ao problema da indústria que está parado, qual é a posição da Câmara Setorial? A posição no sentido assim, de apontar uma solução. Qual é a posição que vocês já chegaram a esse nível de dizer assim, a nossa sugestão é isso, isso e aquilo. Por favor. Por favor. Veja bem, Sérgio. É... Na Câmara Setorial, me permita a Lucas. Lucas fez um relato simples, né? E tímido. Do que a gente já tentou fazer para poder estudar o relato. Me permita a dizer isso. Muito tímido o relato de Lucas, porque nós já suamos lá dentro da fábrica. Já estivemos lá durante períodos assim, consecutivos para botar que isso vai funcionar. E não conseguimos. Por quê? Ao invés de discutir a estruturação, reestruturação e adequação, se discute gestão. E eu não estou aqui para discutir gestão. Eu acho que a função do agricultor é estar na produção, verdadeiramente. Né? Se a gente tem quem transforma o nosso produto e compra o nosso produto da agricultura familiar, valoriza quem está produzindo. A questão de gestão é uma coisa que está lá, andando muito à frente. Nós temos proposta clara dentro da Câmara, que a gestão inicialmente, inicialmente, ela tem que ser terceirizada. Sabe para quê? Para que eu possa aprender a fazer. Eu não sei fazer o produto de Guaraná. Então, para isso, eu tenho que ter uma pessoa que saiba fazer, uma entidade que saiba fazer, para eu aprender. E depois, sim, eu poder colocar lá, treinar os filhos de agricultores, treinar o pessoal que tem interesse em trabalhar com a fábrica, e aí vai se poder tocar. Tá? Então, a Câmara decidiu, no primeiro momento, que não ia mais discutir a fábrica. Porque tudo o que nós fizemos, chamamos os parceiros, discutimos, fomos lá para mil pessoas, assentamos lá com todo o colegiado, e não houve avanço, porque se discute gestão. Eu vejo o seguinte, se é a Fundação, a Confediat, se é a Coelho Azul, qualquer entidade, qualquer entidade que esteja à frente, ela tem que ter clareza de quê? Aquilo não pode ser a vergonha territorial. E o que eu sinto é isso, é que aquilo ali, é a nossa vergonha. Porque foi o primeiro empreendimento, que nós precisamos de apoio, como do, 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 estratégia muito agrária. E a gente não consegue, fazer com que ele funcione. Certo? É. 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 É.